Nesta música, a melodia foi composta por mim, a letra, a poesia, foi composta através de palavras, de frases que eles deram, né? Os pequenininhos, como eles já falaram o que o papai é, então eles falavam papai é amor, papai cuida de mim, eles falavam me leva no shopping, né? Passeia com cachorro e com essas frases maiores, né? Nas aulas, durante as aulas a gente se juntava, fazia a frase, a poesia, encaixava na melodia, né? E é isso, ficou assim. É um short, esse ano estamos fazendo um trabalho com ritmos brasileiros e isso vem, assim, representar o Nordeste. Short, short, horror, tá bom? Espero que gostem, foi feito especialmente para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Papai te abraça. Aê. Os compositores mirim. Oi, 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 oi Um pega-pega lá